Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente, em nome da Guarda Civil Municipal, meu bom dia. Quero começar dizendo aqui, hoje, por favor, técnica, hoje é o dia mundial de combate à poluição. Hoje nós temos que olhar um pouquinho mais com carinho para o nosso planeta. Nós estamos olhando tanta coisa e estamos esquecendo do nosso planeta. Falamos tanto de meio ambiente e esquecemos do nosso planeta. Temos que conscientizar toda essa população, o país inteiro, o mundo inteiro, sobre o que nós estamos destruindo. Isso é para a gente refletir, ter a consciência do que estamos fazendo, jogando lixo na rua, fazendo coisas erradas com árvores, em todo o nosso meio ambiente, a poluição, está certo? Então, hoje é um dia para a gente refletir, pensar um pouquinho mais no nosso meio ambiente. Também quero deixar aqui meu abraço a todos os cardiologistas. Hoje é o dia do cardiologista e todos nós necessitamos dele, em especial o meu cardiologista, que tem nos acompanhado aí. Então, quero deixar um abraço e parabéns a todos eles. Está certo? Vamos falar um pouquinho aqui da Guarda Civil Municipal. Estivemos ontem reunido aqui, a técnica, por favor. Estiveram presentes lá o Luciano, o Furtuoso, o Correia e o Vilmar e a Guarda Barbosa, representando a Guarda Municipal Feminina. Conversamos bastante, eu ouvi mais do que falei, o Luciano se expôs muito bem lá, das reivindicações de vocês, que nós, vereadores, sim, estamos do lado de vocês. Queremos, sim, apoiar até o final. Está certo? Quero dizer para vocês verem que estavam todos os vereadores lá, sem exceção. Todos participaram, todos estão do lado de vocês, está certo? E de forma organizada, que vocês estão fazendo. É isso, está de parabéns a todos. Qual é a meta? A meta aqui é estruturar e organizar a Guarda. Ter a sua lei orgânica da Guarda Civil. Reivindicação de aposentadoria especial. E aumento da referência salarial. Como diz o nobre vereador, vocês não estão pedindo nada de mais. Está certo? Só que vocês não podem fugir disso. Não podem se adequar somente pelo salário, não. Então, vocês, claro que todos nós queremos que vocês tenham, sim, um salário digno. Bem melhor do que vocês têm hoje. Só que não pode perder tudo aquilo que vocês estão lutando. Que vocês não estão lutando só pelo salário. Vocês estão lutando por várias coisas. Então, tem que ter esse real. E até o final, lutar por tudo. Está certo? Não vamos estar desigual o salário de Vale do Caio. Vocês merecem ganhar mais? Merecem sim. E todos nós, vereadores aqui, estamos a favor de vocês. Está certo? Eu quero que eu estou me colocando à disposição de vocês. A hora que vocês quiserem conversar comigo. Para eu poder ouvir vocês um pouquinho mais. Conhecer um pouquinho mais. O Luciano, que tem um conhecimento maior aí, pode nos procurar. Meu gabinete está de portas abertas para ouvi-los. E para poder auxiliar vocês, tá, pessoal? Podem contar com esse vereador aqui, ok? Por favor, a técnica. Eu quero falar um pouquinho sobre uma área do campo lá da abacateira, onde a gente teve uma pequena... Um pequeno problema esse mês, está certo? É o proprietário cercou a área. Nós estamos lá com esse campo há 11 anos, tá? Então, e a gente cuida, deixa uma coisa bem bacana, que eu acho que quase todos aqui conhecem lá. Nós temos uma rua já, que ela vai ser limpada pelo meio ambiente aí, pelos órgãos competentes que estivemos prestando. E dizer, esclarecer à comunidade que o campo não será desativado. Teremos o apoio. Tivemos uma reunião com o senhor Alexandre, dono da Serviobras. Então, ele está disposto a ajudar a comunidade também. Ele não vai destruir nada. Ele quer dar um apoio maior. Ele quer, sim, que todos partiverem. Ele apenas cercou a área para se identificar que ele é o proprietário da área. E todos nós, quando estávamos lá, quando construímos o campo, eu falo construímos porque eu participei e participo lá até hoje. Nós construímos o campo, sabia que a área é particular. Então, não podemos negar isso, tá, pessoal? Então, nós também, nesse meio tempo, já estamos organizando para conseguir outra área para a construção de um novo campo. E, Paulinho, você me cede um... Pois é. É o seguinte, eu acho que ele não poderia ter cercado aí, justamente porque essa estrada que tem os entulhos, é a estrada que somente fogem, né? Então, ele não poderia ter fechado isso. Não, concordo. Ele vai retirar essa semana, ele vai retirar o fechamento da rua, tá certo? E ele, além de tudo, ele me explicou. Ele fechou a rua para a turma parar de jogar entulho. Ele não fechou a rua por ser a área dele. Ele fechou a rua para evitar que o pessoal jogasse aquele entulho todo. Então, foi até bacana a parte dele. Agora, ele vai fazer uma porteira para que todos possam passar ali, porque aquela rua não tem saída, porque ela não tem ponte, ela não tem aonde ir, tá certo? Então, ele fez aquilo lá para evitar de jogar em lixo. Mas já estamos na luta para isso. Tá certo? A próxima, por favor. Aí, nós estamos acompanhando a manutenção geral do bairro do Icumprido. Quero agradecer à administração. Pode passar nas fotos, por favor? Aí, é na escolinha onde não tinha corrimão, não tinha vaga para deficiente, não tinha como entrar. E aí, está sendo reformada a vaga, a rampa para deficiente, para as mães com crianças na cadeira. Próximo. Aí, a manutenção geral que estão fazendo no bairro, a próxima. Pode passar, por favor? Isso, aí é a limpeza, que estava tudo sujo lá. Vamos mostrar agora. Aí, está a manutenção. Pode passar, por favor? Isso, pode passar. Pode passar. Quero mostrar que os moradores do bairro estão muito gratos e dizer que nós estamos acompanhando o dia a dia. Pode passar, por favor? Estou acompanhando o dia a dia. E que, com certeza, ontem estive lá, conversei com vários moradores. Há muito tempo não temos uma manutenção dessa aí. Estou fiscalizando e acompanhando. E dizer que a prefeitura está de parabéns, está, por essa manutenção. Está certo? Vamos lá. Próximo. Fizemos, estivemos acompanhando aí a manutenção, a construção da calçada, está certo? A construção da calçada na Jerônimo dos Pais. Essa calçada aí já vem de uma luta há muito tempo. O Edgar, eu e o Edgar, estamos acompanhando há muito tempo essa construção que teve ajuda dos moradores lá. A prefeitura está fazendo, mas tivemos ajuda dos moradores, apropriação de muros. O Edgar vai poder falar um pouquinho melhor, que ele tem acompanhado também. Também solicitamos em conjunto aí um redutor de velocidade do perigo, que é a Jerônimo dos Pais, que dá acesso ao Parque Imperial. Está certo? A próxima. Aí nós estamos em uma área verde, atrás da escola, hoje, Eduardo Diniz. Já na Vila Machado, solicitamos uma dedicação para que fecha a limpeza, porque está muito alto o mato lá, está certo? A próxima. Aí nós estamos solicitando algumas melhorias no bairro de Nova Esperança. A próxima. Aí eu... É o nivelamento da Rua Gilberto Amado. A próxima. Eu quero dizer aí que nós estivemos junto com os comerciantes da Rua Barão, está certo? Estivemos junto com os... Para colocarmos aí uma faixa de pedestres, na esquina aí do Sene, está certo? Ali é dificultoso para atravessar, colocar uma placa com um redutor de velocidade e também uma faixa de pedestres, que vai ajudar muito os moradores e os comerciantes lá daquele local. Está certo? A próxima. Aí nós estamos lá no Nova Esperança, novamente, que nós temos a solicitação ao SAI, que foi aberto o buraco para a manutenção da rede de esgoto e solicitamos para que seja consertado. A próxima. Quero deixar aí o meu gabinete. Estamos à disposição de vocês. Meu telefone é 3955-2211, 8894-2211. Quero deixar aqui meu grande abraço. E a Guarda Civil Municipal, estamos à disposição de vocês. Meu gabinete está aberto. E a todos os internautas e telespectadores não puderem vir até mim, me liguem que eu irei até você. A todos, um bom dia.